Um homem de 56 anos estava cortando a árvore de sua residência quando um galho quebrou e caiu sobre a sua cabeça. A vítima é Célio Galvani. O acidente aconteceu na rua Projetada A, no bairro Capim Dourado, no distrito de Iguatemi. A equipe de socorrista se deslocou até o local, onde informações davam conta de que a vítima estaria inconsciente e perdendo muito sangue. Mas ainda no local e com a ajuda do médico intervencionista do SAMU, o senhor conseguiu voltar a si e o sangramento também diminuiu. A vítima estava muito machucada e foi encaminhada para o Hospital Santa Casa, em Maringá, para maiores cuidados. Apresentou uma certa gravidade, teve um corte na cabeça. Estava consciente, contudo, apresentava-se confuso durante o atendimento. Foram trazidos com acompanhamento médico, fazendo melhores exames. Ele perdeu muito sangue no local? No local houve uma perca considerável de sangue. Quando nós chegamos, o médico já havia feito a estabilização, a contenção do sangramento. Mas inspira cuidados. E aí E aí E aí E aí Obrigado.